Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações do dia, na primeira edição do Boletim TV Universo. Morreu aos 96 anos a rainha Elizabeth II no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelas redes sociais da família real britânica. Ela teve o reinado mais longo da história do Reino Unido. A rainha Elizabeth II estava sob supervisão médica. Ela morreu na residência da monarquia britânica em Balmoral, na Escócia, onde a rainha passava férias desde julho. Segundo informações publicadas pela BBC, o príncipe Charles já está na Escócia com o príncipe William e toda a família real. Balmoral fica a cerca de 800 quilômetros de Londres. Na última terça-feira, Elizabeth II nomeou a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Com problemas de mobilidade, essa foi a primeira vez que o encontro com a pessoa escolhida para liderar o parlamento não aconteceu em Londres. A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam quase 300 quilos de cocaína no porto de Itaguaí. A droga estava em um container que ia para a Alemanha. Durante a vistoria do navio, foi identificado que um dos lacres dos containers apresentava divergência de dados com os declarados no sistema. O container foi desembarcado do navio e fiscalizado pelas equipes, onde foram encontrados nove grandes pacotes contendo o total aproximado de 290 quilos de cocaína. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Que tal você seguir agora as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e ativar as notificações. Assim que o novo Boletim sair, você vai ficar bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa tarde. Tchau.